Tem alguma vez que começa a disparar imitações uma atrás da outra, sozinho assim, começa a falar doideira, tipo esquizofrenia assim? Já foi esse tempo. Já? Já. Mas quando ele faz muito, ele sai e vai embora. Tipo, a gente faz o Paulistão na Record, né? Eu, ele e o Silvio Luiz. A gente acaba o jogo, a gente vai embora e ele vai falando do Silvio Luiz. Ele não para. É. Não vai, se trocou. A energia fica, igual você falou ali. Ah, amanhã tem alguma coisa, cara? Às nove, né? A gente acabou o jogo. Isso, isso acontece. É louco, porque quando eu vou fazer o personagem, é muito doido. Eu raciocino com a cabeça do cara. Esse é o nível de percepção mais absurda que existe. Mano, eu lembro que quando eu fui em Itaú Bolsonaro... Tá aí um curso violento que você fazia, de sobre percepções cerebrais. Aí eu falei, cara, eu queria estar sempre à frente, cada ano no pânico, mudar o personagem. Era um compromisso que eu tinha. Porque eu falei, cara, eu não quero ser aquele humorista de uma música só. O meu desafio era, cada ano apresentar um personagem novo. Se der errado, não interessa. Mas eu preciso correr o risco. Aí eu falei, cara, eu acho que esse Bolsonaro aí está começando a agitar. Eu preciso correr o risco.